Fala aí meus amigos, sou o Flávio que está a base do canal A Que Se Faz É Que Não Paga Deixa eu dar uma dica para vocês, hoje é muito importante que é tirar a ar da bomba As vezes só a caixa está demorando a encher E as vezes você sai de casa também, deixa a bomba ligada, alguma coisa E a bomba queima, então por causa de uma coisa muito fácil de resolver Muito prático, então vou te dar uma dica aí para que você não venha gastar seu dinheiro E as vezes você está enganado, liguei a bomba, já não está com ar Está com ar na bomba, por que que dá esse ar? Esse ar dá por diversos motivos de instalação hidráulica, vazamento Mas um dos maiores motivos é essa pecinha aqui Que eu comprei, que é uma válvula Ela pega lá no finalzinho do poço, eu vou trocar para vocês verem Provavelmente é isso que está acontecendo Mas eu vou ensinar a vocês como é que tira ar da bomba muito fácil Geralmente aqui tem que ter um cano, gente Com registro para você estar colocando essa água Como eu não tenho, é preguiça que eu não fiz ainda, mas vou fazer Então o que você faz aqui? Você vai botar a água aqui, por cima Isso para você não perder a sua bomba Tem que tirar ar, isso acontece muito, gente E a outra coisa é o seguinte que acontece É como eu disse para vocês, a válvula, quando está com probleminha Então é muito fácil Você vem aqui, você vai ligar a bomba Deixa eu tentar fazer aqui com a mão só Você vai ligar a bomba, e vai colocar a mão aqui Colocou a mão, olha Está vendo? Acabou Dá uma pressãozinha Está vendo? Maravilha Segurei Devagarzinho, vou soltando O que está acontecendo? Está enchendo ali o cano Que veio lá do posto Provavelmente esse problema aqui, gente É a válvula Depois que eu trocar a válvula Vocês vão ver como é que vai ficar show de bola Terminou, terminou aqui a pressão Aí, foi de bola Está vendo? Mas aqui assim mesmo O que acontece? A água está fraca Vai encher a caixa, mas está fraca Aí demora, vai encher até a bomba Fica bastante tempo ligada a bomba, gastando energia Então o que a gente vai fazer? Vai trocar essa pecinha aqui E pega lá no final da bomba Olha Aqui, olha Vamos tocar essa pecinha aqui Está vendo? O que acontece? Ela aqui Coloquei água Está com água Ela não pode ficar pingando aqui Não está pingando A água continua ali Está vendo? Vou mostrar para vocês a outra Como é que está Um minutinho Meus amigos Retirei a válvula antiga Olha Vê se você percebe que está pingando Aí Olha Está vendo? A água pinga totalmente O que acontece? Isso aí Vai fazer a sua bomba dar ar Então essa pecinha aqui É bom você trocar Essa aqui tem bastante tempo Acho que tem uns 4 ou 5 anos Vou mostrar para vocês aqui a diferença Para que vocês possam entender Coloquei água Está vendo? Não pinga A água continua Está deu? Então muito fácil Troca a sua válvula aí Que você não vai ter dor de cabeça Aqui se faz o que não paga Um abraço E vamos que vamos Meus amigos Eu troquei a válvula Show de bola Bastante pressão Antes de você ligar a bomba Tira o ar aqui Já completa essa mangueira Esse cama aqui Que vai para o poço Completa de água Para você não ter que tirar ar Ficou bem forte Bem legal Só trocar a válvula Resolve o teu problema aí Valeu? O que você faz aqui Não paga Um abraço Um abraço